Nesse exato momento eu quero que você faça essa tua plantinha que você já está quase abandonando ou simplesmente está paradinha no quintal de casa Porque ela não dá mais flor na vida Com esse adubo e essa adubação que você vai aprender nesse exato momento Orgânico, natural e você não vai gastar nada para fazer essa adubação para você ter uma planta bonita Esse adubo que eu vou te ensinar agora Apenas três vezes você aplicando esse adubo Você vai começar a notar as mudanças que ele trará para sua rota do deserto Muitas pessoas me pediram para trazer um adubo natural e que não gaste quase nada para produzir E é por isso que eu estou aqui hoje para te falar que uma beterraba de uma forma tão espetacular Vai fazer essa tua planta florir de uma forma maravilhosa Vamos lá, pega dois litros de água, coloca no liquidificador, bonitão, é uma beterraba A gente vai bater essa solução aqui e vai ficar desse jeitinho aqui Aqui está gente, vai ficar nessa coloração bem forte mesmo, bem lindão, desse jeito Mas você vai me perguntar Mas o que tem a ver beterraba com as plantas? Vale lembrar que a beterraba é rica em vitaminas, complexos, B1, B2, fonte de cálcio, magnésio, potássio, zinco, boro, selene Então são uma capacidade gigantesca de vitaminas Que uma beterrabinha tem para oferecer para a tua planta E para ativar a floração de uma forma espetacular, tá bom? Vamos pegar aqui um recipiente junto com ele e vamos pegar um coador Você pode estar utilizando um tapoé ou simplesmente uma garrafa pet, como eu estou utilizando Para a gente coar essa substância e vai aproveitando, me ajuda nesse exato momento A compartilhar esse vídeo para também a gente estar entregando essa novidade aqui para muitas pessoas E fazer a florescência sem gastar quase nada E sem precisar comprar aqueles adubos caríssimos de floricultura E simplesmente de mercados grandes, tá bom? Fez isso aqui bonitinho O que a gente vai fazer? Pode aplicar em qualquer tipo de planta, vale lembrar, tá bom? Tanto para fazer a florescência, tanto para fazer o desenvolvimento Como vocês podem ver, já está me dando esse total resultado aqui A minha rota do deserto está com várias brotações Olha que coisa mais linda, pessoal E é isso que eu quero passar para vocês Para que vocês possam trazer esse glamour, essa beleza, essa lindeza para dentro da sua casa Utilizando apenas uma beterrabinha Eu quero trazer o resultado final para mostrar a forma impecável que a minha rota do deserto vai ficar Vocês vão ir acompanhando o resultado dela até o final Quando ela estiver lindona Que é isso que nós queremos Ver todas as nossas flores lindas, maravilhosas, gostosas e poderosas, não é mesmo? Voltando para o adubo Você vai pegar essa água Você vai aplicar na tua plantinha de 7 em 7 dias, tá bom? Pode aplicar bonitinho Em 7 em 7 dias você vem aplicando Para você ter uma florescência bonita De uma forma espetacular E sem ficar gastando dinheiro comprando adubos caros, tá bom? Pega as outras plantas de modo geral Qualquer planta Rosa do deserto Orquide Azaleia Violeta E não estão dando uma florescência para você Faz que você vai ter um sucesso bacana De uma forma tão espetacular Porque o adubo de beterraba É um dos melhores adubos naturais E para fazer a floração E principalmente O desenvolvimento da tua planta Dá só uma olhada no meu Liro da Paz Gosto bastante de aplicar nela também Existente Olha só como aconteceu Essa fantástica flor Para você também que está com o seu Liro da Paz Que está furreco E nunca mais na vida conseguir uma florescência Esse adubo faz qualquer planta florir de uma forma espetacular Nós estamos aqui para te ajudar Então nesse exato momento Eu quero que você faça esse adubo e comprove Para você Não precisar ficar comprando aqueles adubos caros de floricultura Achando que vai abalar e botar essa sua planta para florir Preste atenção que um adubo natural simples Sem gastar quase nada Você consegue ativar a tua florescência E ter isso na tua vida de uma forma tão espetacular Peço uma coisa para você Deixe o teu like Porque ele é lindo para a gente Ajude o nosso trabalho divulgando E também compartilhando este vídeo Para a gente também estar incentivando as pessoas A fazer esse adubo E comprovar que consegue ter uma florescência bonita Linda Maravilhosa Gostosa E poderosa Principalmente curta e comente aqui na nossa página Para você sempre receber e aprender uma dica incrível Igual a essa Está com dúvidas? Deixe aqui nos comentários, tá bom? Eu vou estar te respondendo Até a próxima E um grande abraço Uai, seu app de vídeos curtos